Salve rapaziada, sua Vita, rapaziada, eu tô trazendo aí como vocês vão conseguir jogar Sigma aí no Smart Gaga, tá? Muita gente aí tava tendo problema de tela preta, tá? Também problema de tela azul quando ia jogar Sigma aí, né, no Smart Gaga. E, rapaziada, é bem simples, tá? Então, vocês prestem atenção no vídeo inteiro, só ressalto isso, tá? Vocês vão ter que assistir o vídeo inteiro pra vocês conseguirem, como eu tô conseguindo jogar aqui sem nenhum erro. Tá muito, muito leve esse jogo, rapaziada, tá incrível. E lembrando que quando eu fui baixar pela primeira vez no Smart Gaga, no meu ficava uma tela preta, não dava nada. Eu clicava no Sigma, ficava uma tela preta e infinita, entendeu? Nunca o jogo carregava. Então, eu consegui resolver isso aí. Eu vou estar mostrando hoje pra vocês como vocês fazem, ok? Vou estar deixando aí também na descrição essa versão aqui do Smart Gaga que eu tô utilizando, tá? O Smart Gaga 1.1, ó, vocês podem ver na versão 7.1 do Android, tá? O Android 7.1 em vez de ser o Android 4.1, ok? Então, eu vou estar deixando aí, eu recomendo vocês usar ela, tá? Pra vocês não terem nenhum problema aí, usar ela, tá rapaziada? O Smart Gaga 1.1 na versão do Android 7.1, ok? Tá funcionando aí perfeitamente. Eu vou estar mostrando aí como vocês vão fazer passo a passo pra conseguir jogar a Sigma aí no Smart Gaga, ok? Mas antes, deixa o like só no vídeo, tá? Seu like ajuda muito esse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, rapaziada. Falta muito pouco pra gente pra ter 200 mil inscritos. Falta menos de mil inscritos, rapaziada. Então, fortalece a gente aí se inscrevendo no canal, ok? Sua inscrição é muito importante. Então, clica no botão de se inscrever, ok? Presta muita atenção também. Se você fazer passo a passo, fez tudo certinho. E mesmo assim, você ainda tá com problema, dificuldade pra jogar, algum tipo de erro. Sei lá, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Discord que vai estar na descrição, tá? Lá a gente vai te ajudar. Eu vou estar lá no meu Discord ajudando em geral, tá? Lá tem ajudantes também responsáveis pra ajudar vocês. Então, se ficar algum problema a mais ou se você não conseguir jogar, podem entrar lá que a gente vai ajudar vocês, ok? Vai estar nos comentários fixados aí e também na descrição aí, ok? Lembrando que vocês podem me chamar no Insta também, é o arroba FFTeles. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Rapaziada, primeiramente, antes de tudo, tá? Vocês tem que fazer isso aqui que eu vou estar mostrando. Pra não ter perigo aí de dar tela azul e nem tela preta aí, né, rapaziada? Porque eu testei antes de fazer isso e deu tela preta, deu tela azul. Então, rapaziada, vocês fazem isso aqui que eu vou estar mostrando, ok? É o seguinte, vocês vão onde tá o SmartCard instalado, né? Provavelmente vocês já tem o SmartCard instalado. No caso, eu tenho aqui o SmartCard 1.1, né? Vou clicar em propriedades nele, abrir o local do arquivo. Quando eu clicar em abrir o local do arquivo, vocês vão clicar na pasta Project Titan. Vai abrindo a pasta em já, e vocês cliquem em Project Titan. Clicou? Aí vai estar aqui, ó, um install, um list, desinstalar, ok? Vocês cliquem aqui nele, apertem sim, desinstala, que a gente vai estar instalando. Fazendo exatamente o que eu tô mostrando aqui pra vocês, rapaziada. Aí, mano, é o seguinte, rapaziada. Quando vocês... Aí é o seguinte, ó, vocês viram que a pasta do Smart Gaga já não tem mais nada, ó. É porque já foi desinstalado. O que vocês vão ter que fazer agora? Vocês vêm aqui, ó, que isso aqui não fecha, tá? Isso aqui é bugado. Vocês vêm com o botão direito aqui, ó, e gerenciar. Tá no gerenciador de tarefas aí, tá? Finalize esse procedimento aqui, ó, esse processo, tá? Finalize esse processo, pronto, mano. Se vocês clicar aqui, ó, vocês podem ver, ó, que não tá instalado. Tá apertar um sim ali. Agora, a parte mais importante, depois da desinstalação. Se vocês não fazer isso aqui, não vai adiantar nada, tá? Porque o Smart Gaga ainda continua instalado no registro do Windows, tá? Isso aqui não é nada, tá, rapaziada? Deixa eu apertar aí, sim, também, ó. Ele some. Mas é o seguinte, vocês vão apertar aí, bandeira do Windows mais R, tá? Pra abrir isso aqui, ó. Vocês podem também clicar com o botão direito aqui, tá? Clicar em executar aqui, ok? E pronto. Pesquisar executar. Enfim, vocês vão colocar aí regedit, tá, rapaziada? Registro do Windows e dá um enter. Deixa eu fechar aqui tudo, rapaziada. Isso aqui é de um vídeo que eu trouxe, que mostrava como fazer aqui. Acho que eu já até trouxe um vídeo aqui mostrando isso, mas vou estar mostrando de novo, ok? Presta atenção. Vocês vão vir aqui, ó. Pode deixar desde que tá aqui, tá? Vocês vão vir aqui em editar. Localizar aqui, ó. Vocês podem dar um Ctrl F, tá? Ele vai abrir. Ou pode vir por aqui manualmente e clicar em localizar. Escreve aí Smart, Smart Gaga. Pode escrever Smart Gaga e clica aqui em localizar. Aguarda. Ele vai localizar aqui pra gente, é, no registro do Windows, arquivos do Smart Gaga ainda, entendeu? Por isso que é importante vocês fazerem isso aqui. Porque quando vocês... Todos os aplicativos, rapaziada. Todos os programas que vocês instalamam. Ele fica instalado ainda no registro do Windows, entendeu? Então é bom vocês virem aqui e fazer isso. Muita gente tá com problema de telazul no Smart Gaga, entendeu? E não sabia porquê. Era literalmente isso, tá, rapaziada? Vocês vão apertar aqui, ó. F3, Delete, tá? E sim. F3, Delete. Sim, entendeu? Eu aperto F3 aqui, rapaziada. Pra... Depois que eu deleto, né? Aperto F3 pra ele localizar, ó. Ele localiza onde tem mais arquivo do Smart Gaga. Aí você só clica em Delete, tá? Ainda sabe aí que você tem uma tecla escrito Del, entendeu? No seu teclado aí. Você já aperta F3 pra localizar, ó. Encontrou? É só apertar Del. Isso facilita muito, mano. Que vocês não vão precisar, tipo assim, ó. Vim aqui manualmente. Clicar com o botão direito e excluir, entendeu? Demora mais, né? Então F3, Del. Delete, entendeu? Seja com o Del, Delete aí. Ele deleta, mano. Uma por uma, rapaziada. Facilita muito a vida, tá, gente? Pode fazer rapidão, ó, rapaziada. E é só fazendo aí, rapaziada. Até... Até ele não localizar mais nenhum, entendeu, rapaziada? Enquanto ele estiver localizando aí o arquivo do Smart Gaga, mano. É porque vocês têm que apagar ainda, tá? Deletar. Quando vocês... Quando vocês apertar F3 e não localizar nada, é porque já tá suave, entendeu? Você já limpou já o Smart Gaga do registro. E já tá pronto pra gente instalar o Smart Gaga agora novamente. E ele vai funcionar aí o Sigma de boa, ok? Então presta atenção, rapaziada. Sem contar que isso também serve pra quem tá com tela preta aí no Free Fire. O tela azul no Free Fire. É... Serve também, ok? Eu diria até que todos os jogos serve, rapaziada. Que é literalmente só um bug, entendeu? Rapaziada, após vocês terem aí feito o passo que eu mostrei aí, né? De desinstalação do Smart Gaga. Todos que você usa aí. Todos que você tem. Desinstala todos aí. Limpa lá no registro do Windows, né? Após isso, vocês vão pro próximo passo agora. Que é baixar o Smart Gaga que eu vou tá deixando aí na descrição, ok? Lembrando que eu vou tá deixando o link direto, tá? Pra facilitar a vida de vocês. Então se puderem deixar a sua inscrição no canal aí. Pra gente pegar nossos 200 mil inscritos. Vou ficar muito grato por isso, ok? Mas enfim. Tá aqui, rapaziada. Lembrando, o Smart Gaga aqui, 1.1 Android 7, tá? Lembrando aí, pra quem não entende. Esse Smart Gaga tá no Android 7. Que é o Android mais recente, digamos assim. Comparado ao Android 4.1, entendeu? É o Android mais atualizado. O 7 é o mais atualizado. O 4.1 é aquele Android bem antigo mesmo. Que é o que eu costumo trazer aí. Então é isso. Eu fiz bastante alteração nesse Smart Gaga aí, tá rapaziada? Pra ele ficar mais leve. Tirar várias coisas necessárias, né rapaziada? Mexi nas configurações dele. Adicionei coisas que é necessário. Mas enfim. Clica aqui em download, tá? Clicou em download e ele vai começar a baixar aqui, tá? Rapaziada. Rapidão ali, ó. Poucos segundos pra terminar. E tá pesando aí 306, tá? MB, rapaziada. Como eu falei pra vocês. E tá muito leve, mano. Porque tá pesando aí 306 MB. Porém, é o Android 7, tá rapaziada? O Android mais atualizado. Muita gente tava pedindo aí pra mim. Traz o Smart Gaga 1.1 no Android 7. Traz o Smart Gaga 1.1 no Android 7. E agora vocês vão poder aí. Ter o Smart Gaga 1.1 usando o Android 7, ok? Rapaziada, após ter baixado aí, né? O Smart Gaga 1.1 lá do Mediafire. Ele vai vir aqui desse jeito, tá? Compactado. Vocês vão utilizar aí o WinRar pra descompactar, tá rapaziada? Pra extrair. E é muito simples, mano. Clicou com o botão direito e extrair aqui, tá? Lembrando, rapaziada. Não extraia na área de trabalho ou sei lá. Na pasta de download. Faça igual eu faço, tá? Já mostrei diversas vezes. Vocês vão aqui com este computador. Seleciona um disco aqui. Vamos supor, se eu quisesse instalar aqui. Aí eu só clicava aqui. Criava uma pasta e jogava ele lá dentro e extraia lá, entendeu? No meu caso aqui, eu já selecionei um local específico pra fazer a instalação dele. Então, é aqui que eu quero que ele fique. Então, eu vou extrair aqui, tá? Extrair aqui. E só aguardar. E, mano, se você tá assistindo esse vídeo e tá gostando, mano. Não esqueça aí de se inscrever no canal, tá? Pra gente bater nossos 200 mil inscritos. Falta muito pouco, rapaziada. Manda esse vídeo aí pro seu amigo. Que também joga no Smart Gaga. Também quer jogar Sigma. Quer jogar outros tipos de jogos. Enfim, manda esse emulador pra qualquer pessoa, rapaziada. Isso vai me ajudar bastante, tá? Se você tiver uma amiga aí, pode pedir pra ele se inscrever no canal. Algum familiar, enfim. Pede pra se inscrever no canal pra gente bater nossos 200 mil. Enfim, finalizou aqui. É, esse aqui, ó, que tá compactado aqui. Winrar. Eu posso até dar um delete nele. Eu posso até dar um delete ali. Deixar só essa pasta aqui, ok? Clica nessa pasta aqui. Vem em engine. Desce aqui, tá, rapaziada? Vocês vão procurar Project Titan. Clica no botão direito. Enviar. Criar atalhamento de trabalho, entendeu? Vai crer esse atalho aqui. Podemos fechar aqui. Enfim, recomendo vocês clicar aqui e renomear, tá? Pra ficar organizado. Renome aí, rapaziada. E agora é só dar dois cliques aí. E pronto, rapaziada. Lembrando que depois que vocês apagarem todas as informações do Smart Gaga lá no registro do Windows. É, normalmente ele vai vir no modo celular, tá? Ele vai vir pequenininho no modo celular. Ó, pode ver aí, rapaziada. Tá muito, muito bom, tá? Podem ver que eu tirei todas as coisas necessárias. Deixei só o que é necessário. Então tá bem feitinho, tá? Vocês podem ver que deixei bem leve. Aqui nas configurações, ó. Vocês viram em configurações, apps. Podem ver, ó. Eu removi a Play Store. Porque, né, a gente não tem necessidade de ter a Play Store. Enfim, rapaziada. Agora, pra instalar aqui o Sigma aqui dentro, é muito simples, tá? Eu vou tá deixando aí na descrição também o link do Sigma, tá? Do APK. Vocês vão baixar e vão arrastar aqui pra dentro. Ou então, vocês vão clicar em APK aqui e selecionar. No caso, eu vou arrastar aqui pra dentro, tá? Então, eu vou pegar aqui o... Aqui tá o Sigma, tá, rapaziada? Não esqueça que vai tá na descrição pra vocês baixarem também, tá? Aí é que vocês vão fazer muito simples. Lembrando, por que tá aparecendo esse ícone do MSI aqui no Sigma? É o seguinte, rapaziada. É porque eu tenho o MSI baixado, entendeu? Então, ele meio que puxa tudo que é .apk. Se vocês virem propriedades, é .apk, entendeu? Não é o MSI aqui, tá? É o Sigma. Então, eu vou arrastar. Soltou aqui dentro. Arrastou, soltou aqui dentro. Não tem segredo. Vocês vão conferir aqui, ó. Se vocês verem esse ícone aqui, é porque tá instalando, ok? Então, é só aguardar. Quando terminar de instalar, esse ícone aqui vai sumir, entendeu? Vocês vão ver o ícone aqui do Sigma aqui dentro. Então, só pra ficar claro aí. Lembrando que muita gente, às vezes, não vai entender. Mas é basicamente que o MSI, ele costuma puxar todo tipo de ponto APK, entendeu? Automaticamente. Aí, ele meio que deixa essa logo aqui do MSI, entendeu? Mas aqui é o APK, tá? Não é o MSI, rapaziada. Eu vou APK que vai estar na descrição. Só pra vocês não confundirem. Ó, terminou aqui, ó. Podem ver o ícone do Sigma aí, ok? Que foi esse aqui que a gente arrastou. Que vai estar na descrição. Arrastou pra cá. Vai estar aqui um ícone, mano. Agora vocês podem clicar, tá? Se vocês já tiver configurado o emulador, é claro, né? Mostrar pra vocês. O meu já tá configurado certinho. Vocês configuram o de vocês aí, entendeu? Se vocês não sabem configurar, pode entrar aí em outro vídeo. O meu desmastigado que eu mostro como configura do zero. Tá tudo certinho. Mas enfim, rapaziada. Vamos clicar aqui sobre o Insigma. Pra mostrar pra vocês que não dá tela preta, tá? Ó, cliquei. Já carregou aí. E isso era uma coisa que muita gente tinha dúvida, né? Muita gente falava. E é só aguardar agora, rapaziada. É só aguardar que já tá funcionando aí, né, mano? Pra quem já tava com problema de tela preta. Não aparecia nada. Só ficava tela preta. Já podem ver aí que já foi resolvido, ok? Se vocês tiverem feito o mesmo procedimento aí que eu fiz. Tudo que eu mostrei certinho. Vocês vão conseguir logar de boa, ok? Clicar em OK aqui. Deixa eu logar minha conta aqui, rapaziada. Pronto, mano. Já fiz login na minha conta via Google, ok? Tô entrando aí já dentro do game. Tô entrando aí já dentro do game aí pra mostrar pra vocês, ok? E pronto, mano. Podem ver aí perfeitamente, tá? Sigma aí no Smart Gaga aí, ó. Deixa eu vir aqui. Sigma aí funcionando perfeitamente dentro do Smart Gaga, rapaziada. Muita gente aí tava com dúvida, né? E eu tô aqui pra ajudar vocês, entendeu, rapaziada? Então deixa eu ver aqui. Mas tá aí funcionando, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Quem gostou, deixa o like, mano. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like. Se você chegou até esse vídeo aqui, não esqueça de se inscrever no canal aí. Como eu falei, tamo quase batendo a meta de 200 mil inscritos. Isso pra mim é muito importante, rapaziada. Vocês não tem noção. E qualquer dúvida, mano, não esqueça de comentar aí. Não esqueça de entrar no Discord que vai tá na descrição, tá? Se caso você fez tudo e ainda ocorreu um erro com você, ainda se tá com tela preta, ainda tá tela azul, alguma coisa do tipo, entra no Discord aí que a gente vai resolver lá, ok? Eu vou tá lá pra ajudar vocês. Tem ajudantes lá também responsáveis pra poder ajudar vocês, ok? Então é só entrar no Discord aí que vai tá na descrição. No mais, é isso. E até o próximo vídeo.